Olá, eu sou a professora Marília Ferreira e esse é o Minuto Enem. Na nossa dica de literatura para a prova de linguagens, a gente vai trazer para vocês a poesia colonial brasileira. Gregório de Matos, o Boca do Inferno, é um importante nome desse período estético-literário. A sua sátira, o seu olhar atento, transformou a sua língua em uma verdadeira arma para mostrar as questões políticas, sociais, que o Brasil vivenciava naquele momento. Contudo, a sua poesia, ela permanece contemporânea. Ela denuncia os graves problemas brasileiros. Ela traz de volta comportamentos sociais do século XVII, que ainda hoje são recorrentes em outras épocas literárias. Portanto, fique atento à poesia do Gregório de Matos, o nosso Boca do Inferno.